A maior dificuldade em executar o planejamento operacional na propriedade é mostrar para os seus funcionários que isso realmente vai fazer diferença na propriedade. Esse planejamento irá trazer resultados, tanto no operacional quanto no rendimento das operações. Vai fazer diferença. Eu acho que as principais consequências da falta de planejamento operacional na propriedade seria o atraso no serviço, porque um serviço vai encavalando o outro e você acaba por não fazer nada na hora certa. O Educampo tem colaborado muito nesse processo, porque quando a gente tem os dados da fazenda, em mãos, todo o operacional e a gestão da fazenda em mãos, é muito melhor para a gente tomar decisões com mais segurança, as decisões da fazenda com mais segurança. Inclusive até mudou a nossa mentalidade de ver a parte de gestão da fazenda como um todo e até mesmo os funcionários, a gente notou que teve um planejamento maior por parte deles nas atividades da fazenda. Então foi isso. Eu tenho colaborado muito. Eu melhorei os maquinários na fazenda, porque comprei pulverizadores novos, porque esse até então era um gargalo na fazenda, o atraso nos foliares. Então com essa melhora nos maquinários, a gente pôde otimizar mais, melhorar o serviço. Mas a questão do atraso aí agora melhorou, melhorou muito. Eu acho que o planejamento operacional ajudou nessa questão de ser mais eficiente para fazer as operações, porque na questão de foliar, por exemplo, a gente adotou aqui uma redução do volume de cauda também, que também contribuiu para a eficiência e rapidez do serviço também, da atividade. A consultoria do campo vem trazendo resultados positivos para a gente. A gente passou dois anos muito difíceis, mas a gente já vê algumas melhoras e a gente espera nos próximos anos ter o BN positivo, melhorar em tudo o que for possível para a fazenda estar gerando renda e sendo cada vez mais produtivo. Igual eu falei, eu acho que é muito importante a gente ter os dados da fazenda em mãos para tomar as melhores decisões. E eu acho muito importante ter a parte agronômica estar bem alinhada com a parte de gestão econômica e financeira da fazenda, uma coisa que a gente não tinha muito antes. A Mayra foi muito importante nesse processo. A gente teve, acho que desde o começo, tanto comigo quanto com a minha irmã, a gente teve uma afinidade assim e a gente está tendo uma relação muito boa. Tanto as ideias também se bateram e a gente está, acho que a gente só tem a ganhar e a fazenda também. O que eu espero para o futuro é continuar cada vez mais, melhorar, cada vez mais buscar, cada vez mais a eficiência na fazenda como um todo e buscar sempre melhorar em tudo que for possível para agregar mais.